Capítulo 2. Formação da colônia Ao contrário do que muitos pensam, os primeiros imigrantes a colonizar Condidé não foram os italianos, mas sim os prussianos. A imigração alemã no Rio Grande do Sul iniciou-se em 1824 e a província incentivava os colonos a subir o alto do Forromeco para desbravarem as matas. No entanto, não estavam sós. Por aqui já moravam luso-brasileiros e indígenas. Não há provas concretas explicando os motivos pelos quais poucos alemães decidiram residir em Condidé. Algumas teorias consideram o fato da maioria dos agrupamentos prussianos ter se desenvolvido próximo aos rios e planícies. Dado esse fator, qual seria a necessidade de iniciar uma colônia do zero atravessando a mata, desmatando e enfrentando perigos como conflitos contra indígenas que já há muitos anos povoavam memória dos alemães? Era mais fácil ir ao encontro dos seus, principalmente ao perceber que a nova leva de imigrantes era sumariamente italiana. Também há quem cogite a influência religiosa. Por serem protestantes, os alemães não teriam se identificado com a doutrina católica e vice-versa. Os relatos dos primeiros cônsules italianos no Rio Grande do Sul, designados a averiguar de perto a situação das colônias, são documentos fundamentais para compreendermos o início da nossa civilização. O primeiro movimento ocorreu em 1868, quando alguns colonos alemães se arriscaram a desmatar a selva, onde hoje estão Garibaldi e Carlos Barbosa, mas acabaram retrocedendo. O terreno repleto de vales, animais ferozes e onde poderiam ser surpreendidos por tribos indígenas era um fator desestimulante para a empreitada. Era comum ocorrer embates entre os nativos e os imigrantes em função do avanço sobre as terras das tribos. Foi justamente em 1868 que aconteceu um dos casos mais marcantes do período da colonização, o sequestro da família Verteg. Em 1858, o Major Katten, administrador da colônia Nossa Senhora de Soledade, conseguiu convencer algumas famílias a povoar o forromeco superior, dentre eles Lamberto von Steg, descendente dos condes von Amerigen, conhecido como Lamberto Versteg. Ele era casado com Walfrida Blum e pai de Jacó, de 4 anos, e Maria Lúcia, de 2 anos. Após três dias perdidos na mata, encontraram ajuda e fixaram-se um lote ao norte de São Vendelino, no platô do morro. O caso fatídico ocorreu após 10 anos de moradia da família Versteg na localidade. No dia que Lamberto viajou para encontrar um amigo, sua família foi sequestrada e a sua casa incendiada. Após muitos anos, somente o menino conseguiu fugir. A história foi relatada na obra As Vítimas do Bulgri, pelo Monsenhor Matias José von Steg. Na abertura do livro, apresentada a declaração, reconhecida em cartório por Jacó Versteg, afirmando que o relato da sua história corresponde à realidade. Oficialmente, as colônias Condidei e Dona Isabel eram apenas uma. Foram criadas em 1870 pelo Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, transformando terras devolutas em 32 léguas quadradas para posteriormente serem demarcadas e vendidas na região entre o rio Caí, Campos de Cima da Serra e Triunfo. Cada colônia possuía 16 léguas quadradas e Condidei ficou delimitada a norte e oeste por Dona Isabel, ao sul por Teutônia e por terras particulares de Santos Pinto. O responsável pela delimitação dos lotes foi o Major José Maria da Fontoura Palmeiro. Ele constatou que alguns terrenos com acidentes geográficos sofreram algumas irregularidades devido à dificuldade de marcações e incongruências nos mapas imperiais. Iniciou, então, a demarcação de longas faixas de terra, à direita e à esquerda dos travessões, com palanques de madeira em formato de retângulo alongado, medindo entre 200 e 250 metros na parte mais curta e 1.000 a 2.200 metros em sua profundidade. A maioria dessas terras estava coberta por mata. Os lotes das colônias completas variavam de 25 a 50 hectares e a meia colônia totalizava 12,5 hectares. Em 1871, apenas 37 lotes haviam sido ocupados em Condidei e nenhum em Dona Isabel. O fracasso motivou a contratação da companhia Caetano Pinto e Irmão e Holtzweissig e Companhia. A empresa era responsável por introduzir 40 mil colonos industriosos, jornaleiros e, principalmente, agricultores no prazo de 10 anos. Uma das condições desse contrato era a introdução anual de 2 mil colonos no mínimo e 6 mil no máximo. Essa companhia receberia 60 mil réis por adulto e 25 mil réis por menores de 10 anos, cabendo à província hospedar e transportar os colonos até o local destinado. O primeiro livro da colônia Condidei descreve os nomes dos primeiros habitantes italianos, entre eles Augusto Bertin. O documento registra o recebimento do prazo lote número 15 da primeira sessão em 16 de novembro de 1872 e que, no entanto, não permaneceu neste local. Aldo Migotti cita em seu livro Histórias de Carlos Barbosa que, abre aspas, há razões para se considerar que este colono italiano foi o primeiro a tentar a cucanha em solo barbosense. Fecha aspas. O escritor recorda de uma entrevista concedida por Clemente Saltier em 1987. Nela, o falecido morador de Forromeco dizia que, em 1874, já havia alguns imigrantes italianos em Santo Antão de Forromeco, o Piemontês Martinasso e outros. No livro das contas da igreja daquela localidade estão registrados os nomes de Alberto Lázari, Albino Vettorazzi, Alberto Tomasi, Andrea Zeni, Angelo Tischer, Pietro Toller, etc. Em 1872, o número de colonos radicados nas colônias foi de 1.354. Em 1873, 1.607. Em 1874, 508. Essa queda expressiva, principalmente entre os prussianos, foi ligada ao desencorajamento do governo alemão, já que por lá ocorria a Guerra Franco-Prussiana. Os poucos que vieram eram, além de alemães, austríacos, franceses, suíços, suecos, portugueses e belgas. O cônsul italiano no Rio Grande do Sul, Enrico Perraud, relatou curiosidades que elucidam as dificuldades de vender a ideia aos europeus para viverem em Condé e Dona Isabel. Segundo ele, em 1874, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio financiou a vinda de 48 franceses, que logo desistiram e não derrubaram uma árvore sequer. Neste mesmo ano, o presidente da província, Carvalho de Moraes, escreveu um relatório destacando suas frustrações com a estagnação da imigração. Para ele, estava claro que um grande impeditivo era a distância de Condé dos portos de embarque e a falta de estrutura das estradas para chegar até aqui. Bem como para o escoamento dos produtos cultivados. Ele solicitou melhorias a exemplo de outros locais da província que assim o fizeram e se tornaram mais atrativos aos imigrantes. Neste ponto, ocorreu a exoneração do diretor da colônia Condé, J.A. Rodrigues Arrasteiro, sendo sucedido pelo capitão João Jacinto Ferreira. O conselheiro do novo diretor se chamava Jerônimo Martiniano Figueira de Melo. E a ele se deve o nome da nova linha colonial, que logo seria o destino de muitas famílias, Coronel Pilar. Também foi criado um barracão para alojar os imigrantes que chegariam em 1875. Primeiro vieram os suíços franceses, poloneses e austríacos. A partir de novembro começaram a chegar os italianos. Em 1875, foram recebidos 315 imigrantes. Em 1876, o território passou para o domínio direto do império. O processo imigratório não estava andando tão rápido quanto desejado. Além de terem recebido menos pessoas que o idealizado, outra dor de cabeça era o baixo rendimento financeiro que esses colonos estavam dando como retorno à corte. Não via muito o que fazer se não sobreviver da própria agricultura e da troca de alimentos e produtos quando por aqui passavam os tropeiros vindos de Lagoa Vermelha, Passo Fundo e Vacaria. A 870 metros do nível do mar, tomada por ar puro de uma colônia recém-nascida do pulmão da floresta, não havia muitos perigos a não ser ficar gravemente doente. Até o início do século XX, ocorreu um breve surto de varíola, provavelmente trazido pelos imigrados, mas nada além. O que foi especialmente favorável, já que não residia nenhum médico no local. Os casos mais graves eram cuidados por algum colono, que na Itália foi empregado de algum doutor. Condidé possuía área de 46.754,40 hectares, dos quais 5.324 ainda não estavam colonizados em 1883, restando 190 lotes para serem repartidos e vendidos. A colônia estava dividida em 13 distritos, também chamados de picadas ou linhas. Figueira de Melo, Araripe, Araújo e Souza, Costa Real, Camargo, Garibaldi, Nova Garibaldi, Estrada Geral, Boa Vista, Azevedo Castro, Vitória, Presidente Soares e Santa Clara. Assim que chegava, cada família recebia um lote rural com uma área de aproximadamente 50 mil braças quadradas, ao preço de 2 réis a braça. Os primeiros lotes distribuídos, porém, ao longo da Estrada Geral, tinham uma área de 100 mil braças e eram vendidos por 3 mil réis. Os colonos que chegavam sem família recebiam seu lote sob a promessa de trazer da Itália mulher e filhos, e os solteiros soubem de casar-se. Em 1877, a Itália enviou o cônsul Gerolamo Vitaloni para averiguar as condições em que viviam os imigrantes. O relatório foi vago, limitando-se a afirmar que as terras eram férteis e que a população era composta por 800 indivíduos alemães, tiroleses, franceses e italianos. Um relatório mais detalhado foi redigido em 1883 pelo cônsul italiano Enrico Perraud. O representante da Itália, inclusive, criticou os documentos anteriores pela falta de ditares e pela contradição de informações. Ele relatou que, aproveitando as festividades natalinas, decidiu averiguar de perto as condições das colônias Condidei do Anisabel. Em 28 de dezembro, deslocou-se a bordo do vapor São João, um dos muitos que navegavam pelos rios. Ele subiu o rio Caí até São João de Montenegro. O primeiro local de encontro e centro de comunicação de diversas colônias como Maratá, Santa Maria de Soledade, Condidei e Dona Isabel, bem como dos campos de cima da serra, como Vacaria, delimitados pelos vales do Alto do Uruguai e do Taquari. Ao desembarcar, foi o encontro do carreteiro André Tedesco, que o aguardava na Casa Morande. Tedesco assumiu o encargo de acompanhar a ilustre visita do cônsul às colônias Condidei e Dona Isabel. A missão não foi nada fácil, já que a única forma de viagem era cavalo e o diplomata nunca havia montado. O carreteiro precisou encontrar um cavalo manso e dócil, ajudou o cônsul a subir no cavalo e assim partiram adentrando a mata por uma estrada primitiva, utilizada apenas por cavaleiros e tropeiros com rebanhos. Perrode foi jogado da cela ao chão diversas vezes, recitando sempre em seguida um rosário de maldições contra os bosques seculares da América. A viagem levou bem mais tempo do que o normal. Tiveram que parar várias vezes e dormiram a céu aberto debaixo de árvores. Em certa noite, chegaram à primeira casa de Condidei, uma cabana de madeira que servia de hospedagem, localizada no Vale do Forromeco, onde hoje se situa o território de Carlos Barbosa. Chegaram à colônia no terceiro dia, deparando-se com a população que o esperava com festa. Após oito anos da grande leva de imigrantes passando por essa estrada, as condições ainda eram bem rústicas. A aventura deixou o cônsul espantado, que ficou nítido quando ele descreve a picada cercada por Mata Virgem como, abre aspas, horrenda e tão ruim que na Itália apenas cabras a percorriam, com banhados a cada passo e sem pontes. Fecha aspas. Isso fez refletir sobre o heroísmo dos primeiros imigrantes. O cônsul averigou que nos treze distritos de Condidei havia dois mil lotes em processo de colonização, sendo cultivada, em média, menos de um sexto da área. Alguns distritos ficavam distantes da sede, entre seis e sete horas de viagem, sem qualquer comunicação com a estrada geral, além de uma picada estreita, interceptada por banhados, que atingiu a cintura. Daquele ano, somava-se 5 mil imigrantes italianos, 100 franceses e 400 entre tiroleses e nascidos no Brasil. Na sede da vila, viviam cerca de 200 pessoas, incluindo o auxiliar do diretor, um contador e um subdelegado de polícia, que devido à baixa criminalidade, também gerenciava uma casa de comércio. Em dois anos, houve apenas dois crimes graves e alguns furtos menores. As casas, todas de madeira e bem cuidadas, eram consideradas mais decentes do que as do subúrbio de Porto Alegre, mas as olarias locais prometiam mudar essa característica. Os colonos receberam sementes e instrumentos para as primeiras plantações nos dois primeiros anos, mas os custos foram adicionados à dívida, que deveria ser quitada antes da obtenção do título provisório das terras.